Olá, boa tarde, eu sou Rafaela Adornas e o Inside de hoje está em clima de carnaval. Pensando nisso, o programa de hoje mostra como fazer fantasias para o carnaval. Uma matéria super divertida no Suvaco da Asa 2015. Samba com as jovens senhoras do projeto Divas Dance. Tudo isso e muito mais. O carnaval está chegando e a folia fica melhor com fantasia, não é mesmo? No Inside de hoje você confere dicas especiais para incrementar, improvisar o seu carnaval. E quem ensina esses truques para a gente é a empresária Fabiane Cristina, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Fabi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Primeiro a gente tem um palhacinho lindo, né? O que a gente vai precisar para fazer essa fantasia? A fantasia do palhaço a gente vai precisar de 30 centímetros de tecido e 30 centímetros de acrilom. Esses materiais são super baratinhos, você encontra em qualquer armarinho. Ótimo, boa dica. Então vamos à nossa montagem aí. É bem fácil, né? É super, super fácil. A gente vai pegar o tecido, colocar o acrilom dentro e colar as pontinhas. Aí a gente vai para o outro lado e aí finaliza. E depois de tudo colado, vai ser a hora da gente dar o formato de gravata. A gente vai pegar aquele pedacinho de pano, colar uma fitinha e vamos amarrar. Legal, bem prático. Ficou lindo e a gente tem um adereço também, que é o óculos, né? Super divertido. Onde é que a gente encontra esse óculos? Em qualquer loja de R$ 1,99. Legal, bom que é bem baratinho, né? Bem baratinho, uma fantasia rápida, barata e fresquinha também, né? E serve para criança e adulto, né? Então vamos agora à nossa anjinha também, super fofa. O que a gente vai precisar para fazer a anjinha? Para a anjinha a gente vai precisar de um arquinho, que você já pode ter em casa, um já usado, e arame. A gente vai enrolar o arame aqui. Dá uma torcidinha. E aqui a gente vai moldando a auréola. Então a gente está mostrando aí um tamanho para criança, mas para adulto é só aumentar essa auréola, né? E aí, para o acabamento, a gente pode pegar uma fita de cetim, de gorgurão, coloca aqui, dá um pinguinho de cola. Aí a gente vai enrolando na auréola, dando o acabamento para não deixar aparecer o arame. Mais um pinguinho de cola para finalizar e a gente tem nossa auréola. E a gente tem um adereço também super legal, que é a asa, bem importante. Onde é que a gente encontra a asa, Fabi? Também em lojas de 1,99 e nessas casas de festa. E agora eu também quero entrar no clima de carnaval. Então a Fabi vai ensinar para a gente uma tiara de gatinha, que é super prática de fazer, né? Muito. A gente vai precisar de um arquinho e de dois pedaços de feltro cortados nesse formato. A gente pega a orelhinha, coloca bem certinha para ficar do mesmo tamanho e cola quente. Eu gosto de colocar dois pedacinhos para ela ficar mais armada. Tá, então, nossa fantasia de gatinha. Eu vou escolher aqui a minha, com as orelhinhas pretas. Vou colocar. E agora, Fabi, vamos colocar também a coroa de flores para entrar no clima de carnaval também. Então vamos lá. Bom carnaval para você! Gostou das dicas para fazer fantasias aí na sua casa? E agora vamos para uma matéria super divertida com o nosso repórter Eberton Sato no Suvaco da Asa. O bloco, que reuniu mais de 15 mil brasilenses no último sábado, contou com muitas fantasias divertidas e muita festa. Olha só. Chegou o carnaval, chegou o mês da curtição. E quem disse que para se divertir tem que viajar até o Rio de Janeiro, até o Carnaval de Salvador ou até mesmo até Recife? Não! Aqui em Brasília tem o Suvaco da Asa. Suvaco da Asa, você sabe o que é? Vai aprender tudo agora com essa galera bonita, animada e festeira. O teu cabelo não pega a mulata, porque é mulata da flor. Suvaco da Asa 2015 tem os egípcios e as egípcias. Essa fantasia tá quente, tá fria? Tá muito quente, mas tá valendo. O candango precisa sair de Brasília para se divertir? De jeito nenhum. O Carnaval de rua aqui tá crescendo ano a ano. E o Suvaco da Asa é tudo de bom. Essa festa maravilhosa, que é uma festa familiar, uma festa sem violência, não podia deixar de acontecer. E por isso que nós apoiamos. O Cruzeiro tem um grande viés, que é o viés da cultura, né? Do esporte, do lazer, da qualidade de vida. E é isso que você tá vendo por aí. Todo mundo brincando, brincando em paz, se divertindo e mostrando que Brasília tem um pré-carnaval maravilhoso. E que o maior pré-carnaval de Brasília é exatamente esse aqui, o Suvaco da Asa. A originalidade do Suvaco da Asa 2015 está solta aqui na rua. Em Brasília, dá pra passar o carnaval? Lógico que dá, muita animação, carnaval de rua, galera bonita, todo mundo bacana, sem confusão. Total, total. Dá pra passar. Fora as casas noturnas que tem por aí também. Que tá, ó, atingindo aí o pessoal, animando a galera. Suvaco da Asa 2015, como a gente tá fazendo a cobertura dos mais animados e das mais animadas, encontramos aqui um grupo de... Minis. Minis. Por que Minis e não Mickey? Porque uma tia minha trouxe a fantasia do Rio, do carnaval do Rio, e eu tive a ideia de roubar e sair com a fantasia dela. Desde então, meus amigos também curtiram a ideia e a gente tá saindo todo mundo junto de Minis. Agora, o que que falta pro carnaval de Brasília ser ainda melhor? Falta uma praia ali na direita, que nesse calorzão assim, ó, dá aquela vontade de dar um mergulho, mergulha, volta e vai continuar curtindo o carnaval. Porque de resto, ó, dá um show no Brasil e quiçá no mundo. O site do programa Inside está no ar. Todo repaginado e moderno, você vai conferir as novidades do programa, notícias, bastidores e um blog super bacana pra você ficar por dentro de tudo que acontece. Além de poder rever programas anteriores e aquelas matérias que você perdeu na TV. Acesse agora mesmo, programainside.com. Aproveita também e acesse as nossas redes sociais. Nossa página no Face é Programa Inside do SBT. Twitter, Inside SBT. Instagram, Inside SBT. Curta, siga e comente nos nossos canais que só quer aproximar você. Quem disse que só os jovens se preparam para dançar no carnaval e ficam ansiosos, se enganou. Tem jovens senhoras sambando por aí. Elas fazem parte do projeto Divas Dance e quem conta mais sobre essa história é a professora e idealizadora do projeto, Roberta Marques. O Divas Dance é um programa que foi especialmente pensado para mulheres, mais especificamente jovens senhoras, mais ou menos a partir dos 50 anos, que tem como base, como porta de entrada, aulas de dança. Mas essa porta de entrada é para uma vida completamente diferente. A gente costuma dizer que é um programa de autoestima, de se gostar mais, de viver mais com outras pessoas e que a dança entra exatamente nesse sentido. O samba é um ritmo muito brasileiro, muito presente na nossa cultura. A gente escuta com muita facilidade, com muita frequência, mas nem sempre a gente sabe dançar samba, como a gente vê na TV, como a gente vê nos desfiles. Então, essa época sempre borbulha a curiosidade. Poxa, não dá para você ensinar a gente a dançar samba? Então, já conhecendo essa demanda, esse pedido delas e sabendo que elas gostam de curtir muito a vida, é que nessa época a gente dá essa intensificada e até faz cursos específicos de samba, porque acaba que outras pessoas também ficam curiosas e querem aprender. Então, uma aula a gente consegue sim ensinar alguns exercícios que vão ajudar bastante ao praticante, essa pessoa que está querendo aprender a fazer muitas coisas, mas o ideal é que a gente sempre treine, tenha um pouquinho mais de tempo de treino, até para o nosso corpo também entender essa junção de pé com o quadril, com o ombro, com o cabeça, com o sorriso, porque é uma dança alegre. O benefício de ensinar samba para pessoas maduras é que elas já não têm mais tanta vergonha, aquele medo de parecer ridículo, de não saber fazer. Então, são pessoas que estão ali para curtir a vida, o que sair está bom, e o samba tem essa característica despojada, essa característica malandra, gostosa. E eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, samba é igual a impressão digital, cada um tem o seu. Então, por mais que a gente aprenda e tente ensinar, no fundo, cada um coloca o seu tempero ali e fica muito gostoso. Então, o bacana é essa possibilidade de aprender e de se soltar, de curtir onde quer que elas estejam, seja num baile de carnaval, seja com marchinhas, seja em casa, numa festa de família. Nossa, eu amo essa aula, tudo de bom, gente. A gente aprende a sambar, é bom para o carnaval, renova as energias, é pura alegria. É maravilhoso fazer o samba antes do carnaval, para o próprio carnaval, né? Porque a gente vai para o carnaval, não passa vergonha, sabe sambar. A gente passa o dia inteiro sentindo o bem-estar. Na verdade, a dança sempre fez parte da minha vida. Desde pequena, eu faço aula de danças, danças diferentes. E nesse momento que eu me aposentei, eu busquei a dança de novo, e foi, assim, uma decisão muito acertada. O samba, além de ser bastante aeróbico, né, é uma dança muito alegre, muito brasileira, né, e uma dança muito difícil, então é também um desafio. Menos para o carnaval e mais para a vida, na verdade. Eu danço há seis anos. Senti, assim, uma necessidade de fazer uma coisa diferente, porque eu tenho 71 anos e me sinto muito bem dançando. Para mim, assim, a dança é tudo. Melhora a cabeça, o corpo, e fica tudo muito legal. Eu sou carioca. Já saí nove vezes da escola de samba, então o samba, para mim, é uma coisa primordial. Parece que tira tudo da gente e você sai feliz, cantando pelo caminho. É muito bom. Hoje eu sou vovó, tenho três netinhas e duas netinhas de cola, então eu preciso de estar em forma para poder ajudar minhas netinhas, minhas filhas, meus filhos, né. Isso aqui é alegria, saúde, essa academia é maravilhosa, né. Depois que a gente entrou nas divas, a gente fez um grupo, a gente tem amizade, e além disso, os exercícios físicos que a gente faz, porque a gente faz a dança e me motiva a fazer outros tipos de exercícios, como pilates, como musculação, e isso é o que me dá saúde, né. Você não pode perder daqui a pouquinho. Vou começar com uma fitinha crepe, bem básica. Vou tirar um pouquinho da aderência dela, para a hora que você puxar não arrancar o olho, ah, louca. Tchau, 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 tchau.